Nós temos que essa campanha, né, já tem desde maio, a Eu Poupo Sim, onde que tivemos a felicidade de ter o ganhador, o Seu Oswaldo, aí onde foi contemplado, né, e levou o prêmio de mil reais. E a gente fica muito feliz, né, que os associados estão aderindo, estão poupando, colocando dinheiro nas suas poupanças e, com isso, acumulando números da sorte para participar todo mês e o sorteio no final do ano também. E quanto a poupança tem mais ou menos cinco anos, correntista é uns dois, três anos, mais ou menos. E o que o senhor tem a dizer das vantagens que o Sicrede traz para a vida do senhor? Não, para mim tudo será ótimo, eles dão um atendimento muito bom e também a gente consegue tudo o que quer aqui, né, e a gente tem boleto que a gente recebe pelo Sicrede também, né. E como que o senhor ficou, a sensação do senhor, quando o senhor ganhou mil reais aqui, só poupando pelo Sicrede? Não, a gente acha que, para mim, seja bem-vindo, que tudo que cai no bolso, né, tudo seja bem-vindo para a gente, né. E agora o senhor está esperando ganhar o carro também? É, com certeza, se um dia a sorte vier de novo, a gente quer o carro, né. Eu quero convidar a toda a nossa comunidade para estar vindo participar do Eu Poupo Sim, estar poupando os seus recursos aqui conosco, agregando na nossa cooperativa e estar participando dos sorteios. São sorteios todos os sábados de mil reais, com dois sorteios ao final do ano de cem mil. Ou seja, além de você estar poupando o seu dinheiro, você ainda concorre aí a estar conseguindo ganhar um prêmio a mais. E isso, nós realizamos sempre campanhas motivadoras aí para os investidores, para os associados, né. Enfim, ajudando eles a fomentar, a pensar um pouquinho em poupar, em como investir, né. Igual você citou, né, além das campanhas, estamos com o feirão esse mês, né, onde que está fomentando a economia da cidade, as lojas com a melhor taxa e um prazo para os associados terem capacidade de pagar. Eu só queria convidar a comunidade, né, aí para vir participar da nossa campanha, né, o Poupo Sim. Então, você que tem uma poupança fora, traga para o Cicred, né, além das vantagens, né, da rentabilidade que a nossa poupança agrega, né, com você como associado, também você participa dessa campanha, onde que você concorre a mil reais toda semana, sorteios todos os sábados, e no final do ano vai ter dois prêmios de cem mil reais. Lembrando que essa campanha, ela é regional, então, quem concorre são os associados na nossa regional, aqui da Cicred Sul MT, que é da região sul do Mato Grosso. Isso a gente já premiou mais de 35 associados, desde quando essa campanha está vigorando. E aí